Não aparece, gente. Não aparece. Vocês estão dizendo que nós estamos vendo um bagulho de ET ao vivo. Eu vou passar no netinho, caralho. Mano, é com certeza um bagulho de ET. Você viu que deu pra ver a nave dele? Para a janela vermelha, mano. Acabou, né? Acabou. Não, tá quase sumindo. Nós viu o cheio, hein, parça? Olha o bagulho vermelho ali, ó. Agora é uma bolinha. Nossa, mano. Olha a brisa que nós sentou. Vocês estão ligados que nós vi um bagulho único, né? Eu tô falando sério. Eu que vi o bagulho. Você viu o zóio? Olha lá, tá voltando, caralho. Não tá, não. Ali, tá voltando, ó. Não, tá sumindo. Mano, o bagulho foi, tipo, no espaço, assim. Olha lá, apareceu a janela vermelha de novo. Não! Mano, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho! Mano, meu Deus do céu! Eu não toque, né? Eu não toque. Eu não toque. Eu não toque. Mano, meu. Nossa, 31 de julho de 2019. 31 de julho de 2019, João Pedro Azevedo, Ana Beatriz Azevedo, Camila Reis e a Natália, que eu não sei o seu nome dela. Que tal. Mano, olha o bagulho tá voltando, parça. Mano, é real. É real? Isso, velho. A Natália tá com o bagulho. Mano, caralho. Mano, alguém te viu o rapaz? Mano, olha o que vocês acharam. Mano, olha as janelas vermelhas. É muito bagulho de E.T., velho. Eu também mais tá vendo isso, mano. Caralho. Mano, olha o bagulho de mim. Ainda bem que eu tô com o bagulho agora. Mano, olha o bagulho de mim. É real, tá ligado? Mano, olha o bagulho. Mano, olha o bagulho. Nós vamos postar esse vídeo concerto. É verdade. É verdade. A Natália tá vendo? É verdade. É verdade. A Natália tá tremendo mais que 20. Amiga. Calma. Mano, tá chorando. Mano, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Me dedicar. Mano, é melhor. Mano, será que o mundo vai acabar? Mano, arrumou. Mano, arrumou. Ai, tomara que muda a cara. Tá vendo? Mano, que brisa sinistro. Que autônomo. Subiu de novo, parça. Imagina se ele apareça aqui em cima. Ali, ó. Tá ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Nossa, ele tá subindo. Tá. Uau. Foi embora. Ali, ó. Ah, mano. Tá vazando. Mano. Acho que a Marca já tá feita. Mano. Mano. A gente sai muito brisado, né? A gente sai muito brisado. Mano. 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 Mano, eu vi aqui no tabu e eu sei o que tá acontecendo. Parece uma minhoca. Mano, que fita, mano. Nossa, eu tô muito impressionada, parça. A gente ficou... Nossa, nossa. Agora sumiu, gente. O áudio. Não, olha. Os raios que tá dando ali de novo, ó. Tem outro lá, ó. Ali e lá, ó. Caralho, ó. Calma. Caralho, mano. Caralho. Mano, olha! Tá acabando. Mano, aatinho. Olha lá, o Jaminhado. Que droga, senhorita. Num caixão. Concilha se desandem em Cherry Chase. Mano, olha lá. Mano! 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 Parsa! Eles estão descendo! Meu Deus do céu! Caralho! Mano! Não! Mano! Não! Mano! 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 O fai acendo a festa hoje aí aparece uns Ailes e o mundo está acabando mesmo! É! mano tem outro lá ó outro lá em cima não mano isso é real tá gravado no meu celular é real que que isso não é não é lá também na onde e outro não descendo não gente faz cinco minutos que tá isso gente tá vindo pra cá vamos embora mas eu vou gravar calma tá suado e aí e aí e aí e aí e aí e aí olha esse aqui do lado e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu não tô vendo mais ai eu tô vendo uma luzinha ali ó e aí 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 e aí